Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje, sexta-feira, dia 21 de abril, e vamos nos colocar na presença de Deus em mais um momento de oração, no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, à festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão, para que eles possam comer? Disse isso, para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Nesta sexta-feira, nós nos deparamos com o milagre da multiplicação dos pães. Então, é interessante porque Jesus, uma grande multidão vai ao encontro de Jesus. Jesus pergunta ao discípulo, Nossa, como que nós vamos fazer para alimentar todas essas pessoas? E é muito interessante porque o próprio evangelista fala, ele perguntou só para colocar a prova, ele perguntou só para ver se os discípulos, eles teriam ali alguma atitude. Mas é bonito porque eles acabam tendo, mesmo não entendendo, eles fizeram a parte dele. Por que vocês percebem? Eu falo assim, o milagre da multiplicação dos pães, ele na verdade, lógico que ele tem duas explicações. Então, tem uma explicação que vai apresentar esse milagre, onde o que aconteceu foi o milagre da partilha. Então, todos tinham o que comer, ou muitos tinham o que comer, mas tinham demais, e alguns não tinham o que comer. E ali, quando eles partilharam, todos comeram. Então, ele tem toda uma leitura teológica que vem e fala, olha, na verdade, o milagre da apresentado é que quando a gente partilha, ninguém passa fome. E de fato, se existissem mais pessoas partilhando, não existiria nem morte no mundo, de pessoas que morressem, perdão, falei errado, não existiria mais fome no mundo. se as pessoas estivessem, tivessem mesmo a condição de partilhar, e não digo condição financeira, porque financeira todos nós temos, uma grande proporção de pessoas ali tem a condição sim de partilhar, mas partilha no mínimo, ou não partilha nada, não partilha nada. Mas assim, aí nós estamos falando, então, do milagre da partilha. Agora, quando a gente fala do milagre da multiplicação dos pães, e isso é importante a gente entender, o milagre da multiplicação dos pães, o que nós entendemos? Jesus, ele não multiplicou do nada. Jesus, ele multiplicou a partir daquilo que foi lhe apresentado. E eu fico pensando se os discípulos não tivessem apresentado nada. Senhor, não sabemos como vai fazer, o senhor vai ter que fazer, talvez não teria multiplicação. Mas quando o discípulo chega ali e fala, olha, aqui tem um menino com cinco pães e dois peixes. Então, foi apresentado algo a Jesus. E a partir daquilo que foi apresentado, houve, então, a multiplicação. Então, e por que eu gosto de trazer essa reflexão? Porque se você está esperando que Deus multiplique do nada na sua vida, não vai ter multiplicação. Mas você precisa apresentar algo para ser multiplicado. É você que vai colocar nas mãos de Deus aquilo que precisa ser multiplicado. E ali, todos comeram e comeram em grande quantidade. Todos comeram e se saciaram. E ainda recolheu-se cestos diante daquilo que foi comido. Jesus. E aí, o que acontece? Presta atenção nesse ponto. Eles vão, então, que estavam querendo colocá-lo como rei, proclamá-lo rei. O que Jesus faz? Jesus se retira. É muito interessante que a gente queira proclamá-lo rei quando ele está ali nos concedendo tudo aquilo que nós queremos. Jesus teve um momento que ele fica ali me entendendo que o povo estava ficando mal acostumado. Que o povo só estava querendo o pão e o circo. Ou seja, ver os milagres e ter ali o alimento. Mas não é assim a vida. Eu também vou ter que lidar ali com a parte onde eu vou ter que labutar, onde eu vou ter que passar pelas dificuldades. Então, é muito fácil proclamá-lo rei quando ali ele está multiplicando. Agora e quando eu estou passando pela tribulação? Eu consigo proclamá-lo rei? E quando eu estou passando pelo sofrimento? Eu consigo ainda dizer Jesus é o rei da minha vida? Então, esse milagre da multiplicação dos pães ele é um milagre belíssimo que nos faz pensar muitas coisas. Então, que você hoje pense no sentido do quanto que precisa sim existir a partilha. Eu falo daqui de um hospital que existe por causa da partilha. Porque você acha que se fosse só com as verbas governamentais, só com o valor do SUS, o hospital conseguiria atender como atende? De maneira alguma. Não conseguiria manter essa qualidade. Mas o que possibilita? Possibilita a doação de cada pessoa. Leilões, shows, tantos eventos, tantas campanhas que são feitas. Muitas campanhas. Então, nós vamos pensar nisso. O quanto que eu preciso ser também este multiplicador. Mas aquele que multiplica através da partilha também. Mas sempre colocando nas mãos de Deus. Então, nós vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tá bom, tá bom.